Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, hoje eu vim de brilho, Catoj. Você se ligou disso ou não? Brilhante, diamond. Pra brilhar, é shine, é shine. Por quê? Eu vim trazer pra você quatro formas de você ganhar dinheiro, ó. Porque a gente quer que você ganhe dinheiro com o seu banco. Mas, antes de mais nada, já dá aquele seu like. Esperto, né, menininho? Por quê? Porque sim, porque é de graça, né, Catoj? Não custa nada, é de graça. E você que tá aí, meu amor? Carol, cai aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro dos conteúdos. Agora, vamos lá. Quem não quer ganhar dinheiro do banco? Ô, Catoj, eu adoraria ganhar dinheiro do banco. Você não gosta de ganhar dinheiro? Não, o Catoj tá comendo no meio da gravação. Peraí, né, menininho? Aí eu pergunto as coisas pra ele e ele fala assim, ó. Quando ganhar dinheiro, gosto de dinheiro. Não, faz din-din, faz me rir. Todo mundo quer ganhar dinheiro, ainda mais se for do banco. Então, sem encolação, vamos pra primeira forma que é o cartão de crédito. Agora, preste atenção. Você aí que não sabe usar cartão de crédito. Cara, ó, eu não sei usar cartão de crédito, sou descontrolado. Tem amiga minha aí que não gosta nem de ver a fatura, Catoj. Fala, ai, tô com medo, não vou ver nem a fatura. Então, cuidado, porque você vai deixar, às vezes vai se embolar todo, todo aí, vai pagar um juros altíssimo. Juros de cartão de crédito é altíssimo. Se você é aquela pessoa que sabe usar o cartão de crédito, meu amor, você vai utilizar o dinheiro que é do próprio banco. Porque, às vezes, o banco empresta dinheiro para as pessoas, mas cobre o quê? Juros, certo? E a partir do momento que você tá usando o cartão de crédito, você está usando o dinheiro do banco. Por exemplo, você vai comprar algo que é caro. E aí, você fala assim, ó, mas eu quero pagar, eu quero o teu negócio, mas só que eu quero parcelar. Tudo bem, você vai lá, ciente do que está fazendo, parcela, né, compra, não sei o que você quer comprar caro. E o banco não recebe nada, absolutamente nada nessa transação. Por que o banco tem cartão de crédito? Catochi, os bancos me ligam todo dia. E dá-lhe cartão de crédito pra lá, ligam pra você também? Não, liga mais. Não liga mais? Porque você não deve pagar as faturas. Você não pagou, em algum momento você não pagou. Porque sempre tem... Não tô brincando, Catochi. Sempre que tem aquele telefonema. Por quê? O cartão, o banco, não tá sendo bacaninha. O banco quer que você use para ganhar um dinheirinho se você deixar de pagar. E ele vai cobrar juros, né, ó, Catochi? Ele vem bater na sua porta e fala, ó, vem pagar. Então, você, meu amor, que fala, Carol, eu não sei usar o cartão de crédito, que vai no shopping, passa cartão pra lá, que vai comprar não sei o que, passa cartão pra cá, cuidado, tá, gente? Eu, por exemplo, uso muito cartão de crédito. Pra ganhar milha, eu ganho um monte de coisa. Mas, eu não uso cartão assim, disparado, não. Eu tenho um controle absoluto do que eu tô gastando. Outra coisa que eu faço muito, atenção aqui, você vai comprar um produto. E você pergunta, a vista tem desconto? Porque eu pergunto umas três vezes. Aí a pessoa fala, não, não tem. Tá aí uma sacada. O que você faz? Você pode parcelar, paga certinho, que você fez um compromisso com o banco. E o dinheiro você deixa ali, você tem o dinheiro pra pagar a vista, mas em vez de você pagar a vista, você deixa o dinheiro numa aplicação rendendo e vai pagando as parcelas. Sacou como é que é? Ah, eu faço isso. Mas eu peço desconto toda hora, Catoche. Quem não pede desconto, meu, pede desconto. Não tenha vergonha. A gente fala pra mim, ah, eu tenho vergonha de pede desconto. Eu não tenho não, sou o maior cara de pau, Catoche. Eu vou lá, vou na loja do Zé Desconto, loja aqui no bairro, todo mundo fala, Carol, eu pego desconto, mas eu peço. Mas se não dá, pô, o cara não deu de jeito nenhum desconto. Tudo bem, você fala, obrigado de nada. Você vai lá, parcela no cartão sem juros, sem juros de preferência, tá, pessoal? Sem juros. E pega o dinheiro, você tem a vista ali, mas o que você faz? Aplica e, ó, money na aplicação e vai pagando a parcela aí. Outra coisa que às vezes você não sabe, atenção, seu cartão de crédito tem benefícios que muitas vezes você não sabe. Vou dar um exemplo aqui meu. Eu fui viajar agora, né, fiz uma viagem recente para Maldivas. Gente, tinha uma amiga minha que não sabia, mas o cartão dela tinha o quê? Seguro Saúde. Porque é importante viajar com o Seguro Saúde. E tem muita gente que não sabe disso. Então, o cartão de crédito, muitas vezes, dependendo do cartão, ele oferece esse serviço e minha amiga, por exemplo, não sabia. E ia pagar um Seguro Saúde. Então, atenção para os benefícios, eu trouxe aqui alguns para vocês. Vamos falar aqui o primeiro de todos. O primeiro é o bloqueio de preço. Mas, Carol, o que é isso? Vamos supor que você, Catochinho, comprou uma geladeira por 3 mil reais hoje. Certo? Só que passaram 15 dias, você viu na internet que a mesma geladeira estava custando 2 mil e 500 reais, certo? Certo. Aí você fica chateado, né? Fala, pô, meu, eu paguei mais caro. Sacanagem. Existe um benefício nos cartões, atenção, preste atenção, que permite um bloqueio de preço, tá, gente? De forma que, se você ver uma promoção e que seja aí nos últimos 30 dias, você pode solicitar o valor dessa diferença junto às operadoras de cartões de crédito. Você sabia disso, Catochinho? Olha, sim. Mas não são todos os cartões. É importante que você saiba, meu amor. Saiba sobre os benefícios do seu cartão. Liga, vê no Google, vê na internet, mas saiba disso. Porque não são todos os cartões, mas pode ser o seu. Outro jeito de você ganhar vantagem do cartão de crédito é milhas. Eu compro um monte de coisa em milha. Vou viajar, é milha pra lá, é milha pra cá. Por quê? Pessoal, usou com consciência o cartão de crédito, você vai ganhar milha. Você quer fazer uma viagem com a sua família, pra algum lugar, de repente, você tem milhas ali pra pagar uma passagem que tá cara e, de repente, vale a pena. Esse é um benefício que muitas pessoas utilizam aí, através do cartão de crédito. E você também pode ganhar, você pode, de repente, trocar por pontos, tá, gente? Você sabe, né, Catochi, tem umas promoções, você ganha eletrodoméstico, enfim, as pessoas usam o cartão de crédito e você pode trocar por produtos, né, Catochi? Sim. De repente, você acumulou, ponto, você vai lá e troca e consegue produtos que você gostaria, através, usando aí o seu cartão de crédito. Outra forma também é recebendo cashback direto na sua conta. Atenção, você pode ter um cartão aí pra receber cashback, você às vezes nem sabe, e recebe cashback direto aí na sua conta. Se você tá curtindo o vídeo, você já dá aquele seu like, pra gente saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Pra mim, eu venho brilhando, eu venho shine, por quê? Porque eu quero mais é que você ganhe muito dinheiro. Por isso que eu venho brilhosa, é pra passar boa energia, entendeu, Catochi? Tô dando diamond. Agora, a terceira forma de você ganhar dinheiro é pedindo pro banco o que é seu. Como assim, cara? Eu pedindo pro banco o que é meu. Eu vou te explicar. Já aconteceu comigo. Você vai lá, né, no seu cartão, confere a fatura sempre, porque vem lá. Taxa de cesta, tal, tal, tal. Eu ligo lá. Alô, cartão, tira a taxa. Porque eu já sei que isso aí é uma malandragem. O que que acontece? Você liga, dá uma dorzinha de cabeça, você liga, eles tiram. Daqui a pouco aparece de novo, Catochi. Some, é aquele negócio que some e volta. E aí, meu amor, você não precisa ter dor de cabeça, porque daí você liga, olha, tal, 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 eles devolvem. Só que da próxima vez que acontecer isso, o que que você vai fazer? Se você toda hora vem voltando, confere. Taxa, não sei o que, não sei o que, não pague. Pegue essas taxas, junte tudo isso, vai no seu advogado e fala assim, ó, o banco está me cobrando isso. E eu já liguei lá uma vez, tiraram, mas agora colocaram de novo, porque já aconteceu isso comigo. Eu vou lá, ligo, opa, tá aqui. Depois volta. Não deixe isso acontecer, porque se você juntar e o seu advogado entrar com o processo, você pode processar o banco e você pode ganhar multas, encargos e esse valor, que é direito seu. E a quarta forma é a famosa sala VIP. Você vai para o aeroporto, quem nunca passou um perrengue de ter que carregar o celular, né, de repente ter um conforto, vai esperar horas e horas de voo. E você, meu amor, pode ter um cartão de crédito que você use nessas salas aí, tem até, católico, tem até buffet, tem comida, você deita lá, no seu vazio, fica no computador. E você, meu amorzinho, pode fazer isso também e você ganha aí um belo conforto que você merece. Por hoje é só, mas comenta comigo, meu amor, você, aqui embaixo, sabe usar o cartão de crédito? Seja sincero e sincera. Sabe usar o seu cartão de crédito? Ou você é aquela pessoa que foge, igual meu amigo que vem aqui que foge, não quer nem ver o valor da fatura. Fala a verdade para mim, mas estão aí benefícios para você ganhar dinheiro do banco. Por hoje é só, meu menino? Por hoje é só. Nós vamos encerrar? Vamos encerrar e vamos ganhar esse, sabe, o cupo, esse dinheiro, esse, esse extra, meu moço, meu. Um beijo de luz, meu amor. Eu sempre falo que investe o futuro. Agradeço. Boa, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.